Esse aqui é o gatinho de rua que eu todo dia dou comidinha pra ele Eu coloco água e coloco comidinha pra ela, né? É pra ela e ela tem um filhinho também Então, aí eu coloco o issaki, gente, o issaki é de ração, né? A ração dela, dele vai aqui Peraí Veja bem Né? Então, a ração do gato vai aqui, não vai? Esse é meu gatinho que não é de rua, ele é de casa Mas é por causa que ele não se dá bem com outro gato, ele não entra pra dentro de casa Aí, tá vendo essa panelinha aqui? Então, peraí Agora eu vou colocar água pra ele, que é água potável Essa água eu tomo, eu pego das montanhas Vem na água da montanha Então, eu enchi de água, né? Agora eu vou levar lá fora Safadinho É pilantrinha que você vai ver, né? Aí eu pego Então, ele não se dá bem com esse outro aqui, tá vendo? O outro bate nele Aí ele pegou Esse aqui, ó Bate nele Aí ele saiu, ele foi embora Aí eu coloco aqui fora Porque senão ele fica sem comer, né? Coitadinho Tava acostumado a ficar comendo em casa Tá vendo? Aí ele come Toma água É desse jeito Vai lá comer, vai nela Tá vendo? Esse aqui, ó Esse é o percutinho Ele é valentão Ele bate nele E ele é aquele pretinho maior que esse, hein? É que o Nero não é de briga Nero Vem comer, vem filho Aqui, tá aqui, vem Eu tô sempre comidinha Né? Pra ela Nós operamos aqui Nós fizemos uma vaquinha, né? Pra operar ela Agora ela tá Tá bem melhor, né? E agora Como ela não quer viver dentro de casa Eu tenho que criar lá e ir fora, né? Eu dou comida já todo dia Então, gente É isso daí, né? A gente tem que Fazer o nosso papel de ativista E eu amo muito os animais Eu coloco a comida, né? Pro gato E tem um velho aqui Que já todo mundo falou Que ele tem a mania de Eu compro lá na lojinha De um euro De um real, né? É... Umas panelinhas muito boas, sabe? De vidro, assim Porque elas são pesadas Como o vento tá muito Aí não carrega, né? Meu Tá vendo? Que eu coloquei dentro do plado Do negócio de sorvete lá, né? Que aquele de água Foi algum velhinho também Que cuida dele Tem um pessoal aqui Também que cuida dela, né? Só que Tem um velho aí Que eu não sei quem é Ele não pode ver Essas coisinhas tudo bonitinhas Que a gente fica colocando As comidinhas pra ela Que ele vai lá e quebra tudo Joga tudo fora É demais, né? Agora hoje Eu vou dar um pulinho Lá na lojinha de uma Eu falo tudo Tô em pesadinha O vento Porque o vento tá muito É não carrega embora, né? Não leva embora Não leva embora A panelinha dela, né? Mas é É colocar lá Eles Não sei o que Eu acho que é a própria É a própria dona, sabe? Porque aquela dona lá Depois que ela arrumou O marido O cara lá Eu acho que esse cara Não gosta de De animal Nem sei E ela jogou tudo pra fora Os gatos dela E Deus ará, né? Aí a gente cuida Do filho dela E do filho da gatinha E da gatinha, entendeu? Espero que A gente consiga Quer dizer Que nós aqui Tem um pessoal também Que cuida, né? Consiga cuidar dela Bastante tempo Eu já tentei Pegar ela Levar ela pra minha casa, né? Pro meu quintal, né? Pelo menos lá Ela fica mais segura Mas não adianta Ela não quer Ela não quer Ela Ela não gosta Nem que toca nela De vez em quando Passa assim A mãozinha nela Tudo, né? Mas ela É meio arisquinha Ela não gosta E ela fica só lá Porque lá A dona dela Mora lá, né? Então ela só fica lá Ela só fica lá Junto com o filhinho dela Agora tinha uns outros Eu não sei onde foi Para assumir tudo Porque todo ano Ela dava cria Gente Todo ano Ela dava cria Ai, de novo Aí teve um Aí eu tava até pensando Em fazer a cirurgia dela A cirurgia Não é baratinho, né? Mas assim Aí teve uma Aí teve uma Uma vizinha aqui, né? Que falou assim Márcia Vamos fazer uma vaquinha Para fazer a Porque a vizinha Ela mora bem pertinho dela Eu já moro um pouquinho Um pouquinho mais assim Não longe Mas também Bem pertinho também Moro mais assim, né? Algumas casas depois Aí a vizinha ligou para mim Perguntando se eu queria Entrar na vaquinha Para fazer a A cirurgia dela, né? Para evitar que Pega e pinta bem Eu falei Mas é Tô ali E que é de A gente fala Essa de ração, né? Misturado Com essa coisinha Que elas gostam Com esse Com esse negocinho Que elas gostam Elas gostam de comer Isso aqui junto Ela, né? Ela adora isso aqui E o filho também, né? Por causa do pecoxinho Que o pecoxinho é levante Sabe? Ele só quer saber de Quer saber só de brigar De bater, né? Aí o Nero O Nero é nervoso Tudo Aí eu fui no veterinário O veterinário me deu Um calmante Um remédio tipo calmante Para dar para ele E hoje eu dei para ele O calmante, né? Eu dei o calmante Ontem e hoje E como o remédio do Japão É bem natural, né? Então acho que demora Para fazer efeito E hoje ele estava dormindo Lá no matinho No matinho em frente A minha casa, né? E lá também Eu fiz um Depois eu vou Eu vou filmar Para vocês verem O que eu fiz, né? Olha Vocês querem saber? Pessoal, tudo sabe Que eles são meus gatos Porque eu coloco Uma coleira Com meu nome, né? Você acredita Que eu deixo ali A panelinha Com o nome dele Tudo E vão lá E vão lá E jogam fora Às vezes eu fico pensando Que é a velha Aqui da frente Da minha casa Porque aqui Os japoneses Aqui, sabe? São tudo em chile Eles Ele mete a Eles ficam cuidando Da vida de vocês É assim, ó Quando você está fazendo Alguma coisa assim Eles ficam de olho, né? Agora quando você está Precendo de ajuda É porque tem algum Problema assim Aí começa a Que nem um dia Eu quase Coloquei fogo na casa Porque eu estava Fritando Fritando Fui querer fritar Batata, né? Aí eu coloquei O óleo Para esquentar Pô, eu esqueci O óleo meu Mas aí deu Um óleo Sabe? Começou a subir O fogo assim Ai, eu levei um susto Porque aquele dia Eu estava conversando Com uma amiga minha Lá do Brasil Eu estava conversando Com ela, sabe? Aí eu fui Veja bem o que eu fiz Tão distraída que eu sou Eu liguei o óleo Para esquentar E fui lá Para a sala Fui lá para a sala Batei um papo Com ela, né? Eu esqueci o óleo Hoje é o fogaréu, né? Aí eu peguei Fogo, fogo Vê se alguém saiu Ninguém saiu Você está entendendo? É estranho, né? Agora você está falando Uma coisa Sai Começa a ficar te olhando Mete a boca Começa a falar Que não pode Isso, aquilo Então é isso daí, gente É... 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 Essa é a... A vizinhança daqui A vizinhança no Japão É tudo assim Eles cuidam da sua vida, sabe? Então, aí eu peguei Comprei duas panelinhas De vidro também E eu vou dar uma dica Para vocês Por exemplo Se vocês... É... Colocarem comida Assim Para algum gato Que ninguém mexa Pois e tal, né? Vocês colocam Se tem muito vento É... Vocês colocam Panelinha de vidro Panelinha de vidro não De porcelana Entendeu? Pesada Vai assim Nesses lugares aí Que vende bem baratinho E compra duas panelinhas Eu vou te explicar Como é que faz, né? Vou mostrar para vocês Como é que eu faço, né? Depois Quando voltar para casa Vocês pegam Coloca a comidinha Água E pega uma bandeja Meia funda Não muito funda Meia Meia Bem assim Rasinha Rasa, né? E enche de água Aí coloca Coloca a panelinha De ração dentro E a panelinha De água dentro Para as formigas Como fica lá fora As formigas Costumam entrar Para comer A comidinha Ok? Aí vocês fazem